Boas dúvidas para o técnico João Paulo Costa, que nos Jogos da Taça de Angola faz entrar Ricardo Batista a titular na baliza do Libolo. Sob a vigilância médica, continuam o lateral direito Carlitos e o médio trinco Ires, depois das operações a que foram sujeitos. Edir Afonso, Nathael, Quajica, Jaime ou Celson Barros devem formar o quarteto de defesas. O meio campo será composto por um tridente, onde no vértice mais recuado do triângulo estará Ito. Sidney, Idário ou Kayá completam a zona intermédia. Os extremos serão ocupados por Nandinho e Erivaldo, que devem alternar entre a esquerda e a direita. O passo que Luís Filipe é o homem mais avançado do Libolo. Tudo feito a preceito, na preparação para a recessão, a equipa que mais problemas cria ao Libolo quando joga em Calulo. No confronto em partidas da Taça de Angola, o Libolo venceu apenas uma vez ao Petro, em três partidas realizadas. Em 2012, para os quartos de final, os tricolores venceram por 5-6 aos penaltis. E em 2014, o Petro voltou a vencer por 1-0 na mesma fase da competição.